Governo Austrália, Lihussin e Embaixador Austrália Timor-Leste, Peter Roberts, congratula o Governo Timor-Leste, tamba zer a crise Covid-19 e o diak. Não o Embaixador Austrália sente orgulho, tamba durante Covid-19 invadenação roto e inclui Timor-Leste. Governo Austrália na fato em serviço remuto com o Timor-Leste ou de luta contra a Covid-19. Embaixador Austrália Timor-Leste, Peter Roberts, atentem. Governo Austrália se continua em serviço remuto com o Governo Timor-Leste, ato bela recupera a economia Timor-Leste. Hámos explicado ao Primeiro Ministro, hámos senti que agora, agora, da dan, cooperação entre Timor-Leste e na Austrália, deakliu hotu, tamba hanesan colega, hanesan vizinho, em frente ao desafio hamatou. Hámos confirmado ao Primeiro Ministro, a Austrália pronto serviço com o Timor-Leste, com a vigilância contra o coronavírus. Hámos a área desenvolver a economia. Tamba crise do coronavírus, lá e o impacto na saudidade, há impacto social na economia. Hámos confirmado ao Primeiro Ministro, a crise tem oportunidade. Hámos confirmado ao Primeiro Ministro, a Austrália não tem molestado pelo Serviço Hamatouk. Hámos confirmado ao Serviço do Governo Timor-Leste e a área hanesan vizinho. Hámos confirmado ao Primeiro Ministro, a Austrália não tem molestado pelo Serviço Hamatouk e o Timor-Leste, há tempo de estrada de emergência. Hámos equipa, incluímos equipa de defesa de Austrália, Hámos equipa de polícia de Austrália, e a nafátim não tem molestado. Hámos serviço nafátim, o Governo Timor-Leste, o Ministro do Sáudio, a Austrália não tem defesa de serviço Hamatouk e o CIGC, há um equipa, o ONG Húsi-Australia é serviço Hamatouk e o Ministro do Sáudio, o ONG Húsi-Australia é serviço de laboratorio nacional. Hámos que continuo a serviço Hamatouk e o ONG Húsi-Australia é serviço, mas agora nós vamos buscar o ONG Húsi-Australia para lutar sobre o impacto da economia. Entretanto, durante esta emergência, o Governo Austrália houve apoio de a área de saúde, mas foca mais na área de economia, e o Programa Nacional de Desenvolvimento do Suco, a agricultura na estrada rural. Jacinta Gonçalves, Ferreira Soares, GMN